Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho neste momento com mais um momento de fé sobre a sua vida, porque palavra mais oração, o resultado é vitória. Antes de meditarmos na palavra deste dia, eu convido a você que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que postarmos um novo momento de fé, você possa participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração e escrever abaixo, palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos para a palavra deste dia, Salmo 94, o Salmo do Deus que é a nossa defesa. Versos 1º Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz na terra, dá o pago aos soberbos, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos que praticam a iniquidade, reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, aflingem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida, e dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendeio-o, brutais dentre o povo, e vós, loucos quando sereis sábios, Aquele que fez o ouvido, não o ouvirá, e o que formou o olho, não verá. Aquele que arguiu, as nações, não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento, não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, bem-aventurado é o homem, a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem sairá, e quem será por mim, contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado, contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo a trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei, acorrem em tropéu contra a vida do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em quem me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. O Salmo 94 fala do Deus que é a nossa defesa. O salmista está destacando as maldades impostas sobre a humanidade, sobre o povo, sobre aqueles que não merecem de forma alguma o mal. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas boas estão sofrendo, estão padecendo, estão sendo escravizadas, humilhadas, pisadas, escravizadas pelo pecado, escravizadas pelo mal, iludidas com o mundo sagaz, e ilusivo, e passageiro. Nós estamos aqui em vida terrena, apenas de passagem. Somos peregrinos nesta terra. Viemos apenas cumprir, com o propósito designado por Deus. e muito em breve voltaremos para casa, aonde o Senhor foi preparar para nós um lugar, um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, aonde a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Este lugar é no céu, é a cidade santa, aonde a Bíblia fala que as ruas são de ouro, e os muros são de cristais, aonde a morte não mais imperará, aonde o mal jamais entrará, aonde todos estaremos juntos, adorando ao Senhor Deus. Mas, aqueles que praticam a iniquidade, o mal, aqueles que derramam sangue inocente, prestarão contas diante de Deus. Deus poderoso, Criador do universo, Ele há de nos defender, em vida terrena, o inimigo diariamente ataca as nossas vidas, quem sabe você está sendo atacado, todos os dias, as setas, os dardos inflamados do mal, tentam lhe atingir, tenta te ferir, mas eu quero te dizer agora, que o Deus da Bíblia, Ele é o teu defensor, Ele é a tua defesa, Ele te guardará e te livrará, confia nele, creia nele, Ele é proteção, de forma sobrenatural, Ele há de te proteger, contra o império do mal, A Bíblia fala, que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, consumidos pelo inimigo de nossas almas, pelo inimigo de nossas vidas, que tenta de todas as formas te parar, mas eu quero através desta palavra te dizer, e te lembrar com toda certeza, você não está sozinha, você não está sozinho, o Deus Todo-Poderoso, está com você agora, e você pode sentir a presença dEle, neste momento, sobre a sua vida, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo vontade, desejo de viver, é a presença de Deus, que te protege, Ele é a tua defesa, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, vamos orar agora, momento de falar com Deus, fecha os teus olhos, meu Deus e meu Pai, Deus que protege, Deus que defende, Deus que guarda, eu apresento essa pessoa agora, que está sendo atacada no mundo espiritual, que está sendo aflingida, e as obras do mal, tem devastado, em volta, e está tentando, de todas as maneiras, destruir esta pessoa, o inimigo está tentando, destruir o casamento desta mulher, está tentando fechar a empresa deste homem, e eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu declaro, que todo o mal, cairá por terra agora, porque a mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é a nossa defesa, está sobre ti agora, te guardando, te protegendo, te livrando, em nome do Senhor Jesus, todas as correntes, sejam quebradas, todos os cadeados, do mundo espiritual, sejam quebrados agora, caia por terra, opressão, angústia, tristeza, mágoa, rancor, todo o mal, sai agora, em nome de Jesus, todo o peso, toda a carga, todo o sentimento, de culpa, sai agora, em nome de Jesus, que venha graça, que venha paz, que venha alegria, que venha unção de Deus, sobre essas vidas, agora, 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 em nome de Jesus, eu profetizo, a sua vitória, em nome de Jesus, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém, que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.